E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e o responsável por este local onde você encontra diariamente três conteúdos de Botafogo aqui no YouTube. Este aqui é o último conteúdo nesta sexta-feira, onde vou fazer aquele resumão de tudo que aconteceu nesta sexta-feira para o Botafogo. No Botafogo, técnico amanhã? Possivelmente. Contratação? Sim, o Botafogo ali. Tem um jogador que está encaminhado, falta fazer os exames médicos para ser anunciado apenas. E olha, é meu conterrâneo, surgiu uma equipe grande, surgiu com um grande talento, porém não vingou. Mas pra Série B, de repente, pode funcionar bem. Além disso, um ex-profissional do Botafogo vai voltar a trabalhar com outro profissional do Botafogo, só que tem que agora, um Atlético Paranaense. Além disso, nós tivemos outras informações que se concretizaram. Dois jogadores que ainda não chegaram ao Botafogo, mas o desligamento do Atlético Goianiense já deve chegar ao clube na próxima semana. E outro, que é o lateral direito, também está com seu destino encaminhado. E com isso, já são cinco contratações quase certas do Botafogo. Vamos falar sobre isso. Esse nosso Noite Alguém Negra. Se você chegou aqui agora e não me conhecia, prazer, sou Thiago Franklin, vai se inscrever no canal neste momento, onde você vai ter sempre um conteúdo completasso do Botafogo pra você. Vamos lá, começo falando sobre técnico. A informação que surgiu, como eu falei anteriormente, com o Guia Alvinegro, é de que o Botafogo vai anunciar amanhã o seu comandante para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nome, o Botafogo guarda em sigilo e o presidente do Césio Melo. Conforme a página Bostidores, o Botafogo disse no seu perfil lá no Twitter, o nome deve ser anunciado apenas em uma entrevista exclusiva. O Botafogo guarda a sete chaves o nome do comandante, mas ali tem algumas especulações, alguns possíveis treinadores, que ali, de repente, pode vazar a qualquer momento este nome do profissional. E, através disso, o Botafogo vai tentando ajustar a sua casa, vai tentando ajustar tudo para ter um técnico e, com isso, você começar a trabalhar e organizar a temporada de 2021, que será de suma importância para o Botafogo. O técnico, pela previsão, deve ser anunciado ali no começo da tarde, através da Botafogo TV ou no final da manhã. O Botafogo sempre usa esses horários para algum tipo de... Tem um grilo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui no fundo, mas o Botafogo sempre usa esses horários para fazer algum tipo de comunicação na Botafogo TV. E, através desses problemas, esses pontos, o técnico vai ser anunciado pelo presidente do Sérgio Melo e, possivelmente, com o vice-presidente, o Vinícius Assunção. Aí a gente não sabe se o técnico estará presente ou não nesse anúncio que acontecerá no dia de amanhã. Mudo de assunto, reforço chegando. Pedro Castro, jogador que estava no Havaí, ele saiu da equipe de Santa Catarina e está já no Botafogo fazendo exames, passando ali na fase de adaptação para vestir a camisa gloriosa, pelo menos nesta temporada. Ele pertence a Tom Bense, que é do empresário Eduardo Duran e será emprestado ao Botafogo. O jogador de... qual é a idade aqui do Pedrão Castro? O Pedro Castro tem 20, 20, 20, 20, 20. E, caramba, garroca o computador. O Pedro Castro tem 28 anos, vai fazer 29 nesse ano. Não, já fez 28. Já fez. Acabou de completar agora, no dia 5 de fevereiro, 28 anos. Ele é nascido em Volta Redonda, surgiu como uma joia na equipe do Santos, mas não... como que eu posso falar? Não demonstrou aquilo, o potencial que ele tinha na base. Na equipe do Havaí, passou por altos e baixos, jogou ali praticamente 4 temporadas. Na equipe do Guga, Gustavo Kitten, nunca foi um ídolo, mas nessa temporada atuou em muitos jogos. Ele atuou em 48 partidas e fez 4 gols. Na temporada passada, 49 partidas e 3 gols. E na retrasada, somando o Sport Assist e também a equipe do Havaí, foram 31 jogos e 1 gol na temporada 2017, em 32 e 3, e assim vai. É um jogador que atua, pode atuar como o segundo homem do meio campo, pode atuar um pouquinho mais à frente. É um jogador de meio campo. Não vamos colocar o Pedro Castro como um armador, como um jogador de chegada. É simplesmente um jogador de meio campo. E pode ser útil para esta temporada de 2021 para o Botafogo. Não esperemos um Pedro Castro, craque de bola, porque pode ser útil. Mas ele é um jogador, pode funcionar dentro de um elenco. E com isso, o Botafogo já tem algumas negociações bem encaminhadas e assim, em fase só faltando assinar. Ronald, Pedro Castro. Ronald é a primeira contratação extremo. Pedro Castro. Você tem o Gilvan Zagueira, informação que eu trouxe hoje de manhã, no meu perfil lá no Twitter e também aqui no Almoço com o TF. O Gilvan já estava praticamente certo. E o Vendê Casagrande deu uma informação agora à tarde, na sua conta lá no Twitter e também no jornal O Dia, que ele pediu desligamento da equipe do Atlético Goianiense, que está chegando no Botafogo também na próxima semana, para um contrato de um ano, prorrogável por mais um. Além disso, o Botafogo terá o jogador lateral direito, o Jonathan. Outra informação que eu trouxe também, em primeira mão no canal, e o Terra, e ali o Lance Terra também trouxe, que ele está praticamente certo com a equipe do Botafogo também. Já está ali que a informação complementou, a informação que eu trouxe um pouco mais cedo. E além disso, o Botafogo tem esse outro jogador que está chegando ali também, que é o Matheus Frizo, que é o volante que vem por empréstimo do Grêmio. São cinco contratações, cinco jogadores ali, alguns com uma faixa etária um pouco acima, jogadores um pouco mais experientes, que no caso são os jogadores o Jonathan e também o Pedro Castro. Você tem um jogador que não é tão jovem, que tem 23 para 24 anos, que é o caso do Ronald, mas tem passagens pela equipe do Inter e também pela equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Você tem ali o caso do zagueiro, que é mais experiente, que é o... E caramba, fugiu aqui o Tic Teco, deu uma travada aqui no Tic Teco aqui. O zagueiro Gilvan, lembrei aqui, recuperei o nome do jogador. O Gilvan, que já é experiente, jogador que era do Atlético-Goeliense, e assim o Botafogo vai mesclando juventude com experiência, e o Matheus Frizo é outro jogador que vai chegar. Isso mostra que o Botafogo quer mesclar juventude com experiência, e alguns jogadores já rodados em Série B. Só nessas contratações nós temos ali o Pedro Castro, que jogou a Série B pelo Havaí, o Ronald, que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e você tem ali o Matheus Frizo, que jogou pelo Vitória da Bahia, o Jonathan e também o outro jogador, o Gilvan, que jogaram a Série A por Coletiba e Atlético-Goeliense. Essas contratações do Botafogo nesse final de sábado, de sexta-feira. E para a gente encerrar, o Bruno Lazzarone, ex-técnico do Botafogo, ex-auxiliar técnico de Paulo Autori, foi convidado pelo técnico-manager da equipe do Atlético-Paranense para fazer parte da comissão técnica do Rubro Negro nesta temporada de 2021. Bruno Lazzarone vai chegar na capital paranaense ali, vai chegar para assumir esta posição de um dos comandantes dentro do Botafogo. O Bruno vai voltar, vai dar um passo atrás novamente na sua carreira, deixou o Botafogo ali no momento que não poderia ter deixado, uma demissão que, ao meu ver, foi um dos grandes fatores pelo rebaixamento, e através disso, agora o Bruno vai dar uma retomada na sua carreira, trabalhando com um profissional que ele conhece muito, que é o Bruno, que é, no caso, o Paulo Autori. Não está definido se o Paulo vai continuar como técnico, se ele vai virar manager, não tem nenhuma definição do que vai acontecer na equipe do Paraná. Então é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus, voltem a qualquer momento, de repente, pode aparecer aqui o técnico que eu venho aqui trazer para vocês, a apuração pode acontecer, ou às três da manhã eu serei de volta com mais um Giro de Notícias. Beijão, tchau, tchau e fui. Vamos fogão.